Olá, aqui é o Charles e nesse vídeo nós vamos falar sobre declaração da qualidade, declaração de missão e declaração de visão empresarial. Esses são três conceitos que estão muito ligados à área de gestão da qualidade. A gente já falou um pouco no vídeo anterior sobre declaração da qualidade e aqui você também vai ter acesso a outros modelos de declaração da qualidade, mas ele é o documento base para dar orientação a todos os padrões que a empresa pretende implementar, que ela quer que estejam presentes em todas as áreas. Então, a declaração da qualidade, ela dá o direcionamento, ela dá as diretrizes que vão dar suporte a todos os procedimentos presentes dentro da organização, dentro da empresa. Agora, quando se fala de missão e visão, as pessoas têm lá as suas definições particulares, eu tenho visto aí pessoas com definições profissionais, com definições muito próprias do que é visão e do que é missão, mas eu vou comentar com vocês aqui aquilo que eu vejo que é a definição mais comum na literatura. A maneira simples de fazer a diferença entre esses dois aí é que missão é desejo do cliente. Na hora que eu vou definir a minha missão, a missão da minha empresa, eu tenho que observar quais são os desejos dos meus clientes. E a definição de visão, eu levo em consideração quais são os meus desejos clientes como empresários. Então, na hora que você vai fazer um atendimento na área de gestão da qualidade, essa é uma boa maneira de você fazer o seu cliente entender qual é a definição de missão e visão. Na definição da missão, se eu vou levar em consideração os interesses dos meus clientes, eu tenho que ver todos aqueles que são clientes da minha empresa, não só os clientes que são pagantes que consomem os meus produtos, mas os meus clientes internos também, os meus funcionários, meus colaboradores, eles são clientes internos e eles têm interesses e eu preciso pensar neles na hora de definir a minha missão. A sociedade também é cliente da empresa, não necessariamente ela precisa comprar da empresa para ser cliente da empresa. ela é cliente quando ela é afetada ou influenciada pela ação da empresa. Então, eu tenho que levar em consideração também os interesses da sociedade na hora de definir a minha missão. Então, você vai encontrar aqui modelos de definição de missão, modelos de missão de algumas empresas que, assim, vão te inspirar bastante para você ter um bom entendimento disso e levar como proposta para os seus atendimentos lá nos seus clientes se você for efetivamente fazer consultoria na área de qualidade. E na definição de missão, o que você tem que ter em mente, na definição de visão, o que você tem que ter em mente é que os interesses do empresário, os interesses do dono da empresa tem que estar mais presente ali. Por exemplo, qual é a visão que ele tem, né, sobre onde a empresa deve estar, onde é que ele quer que a empresa esteja, a empresa dele esteja, daqui a dez anos, daqui a cinco anos, como é que eu quero estar. Eu quero ser referência no meu mercado, eu quero ser o primeiro do meu mercado, eu quero ser, ter um faturamento maior do que o que eu tenho hoje. Isso aqui é a visão, a visão é daquilo que é o desejo do empresário para o negócio dele em determinado período de tempo. Essa visão pode ser de seis meses, pode ser de um ano, pode ser de dez anos, né, vai vai depender aí da condução do trabalho que você tá fazendo. O elemento chave para você definir uma visão é o indicador de que aquela visão foi alcançada, né, será alcançada ou não. É o que é que vai medir se a visão vai ser alcançada. Então, digamos que a visão do empresário é ter, ser o maior, a maior referência no mercado em que ele atua daqui a dez anos. Tá, o que é que vai me dizer que eu sou realmente a maior referência? Tem que definir um indicador aí, né, e isso você vai aprender aqui aprofundando seus estudos, seguindo aqui os os links indicados aqui nessa descrição aqui, pra poder aprofundar os seus estudos aí na definição de indicadores. Tem uma aula lá na frente que a gente vai falar mais um pouco sobre indicadores, mas por enquanto é importante você saber que na declaração de qualidade, declaração de visão, na declaração de missão, você precisa levar em consideração esses aspectos, tá? Declaração de qualidade são as diretrizes, os padrões de qualidade. Declaração de missão é o desejo dos meus clientes, eu tenho que defender os interesses do meu cliente na hora de definir a minha missão. E definição de visão, naturalmente os interesses do empresário, o que é que o empresário quer pra empresa dele e como é que ele quer estar daqui a dez anos, cinco anos, isso é que é a definição de visão. Aqui tem vários modelos, é só você acessar aí agora e aprofundar os seus estudos, aprofundar os seus conhecimentos pra fazer bons atendimentos nessa área, tá bom? Então, por hoje era isso, muito obrigado, um grande abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.